e no vídeo de hoje nesse domingo aí que nós temos aí as criptomoedas estourando no domingo dia 10 de novembro e o Flamengo foi campeão aí da Copa da Copa do Brasil e que o Bitcoin ultrapassou os 80 mil dólares tô trazendo hoje para vocês aqui uma prenda e ganhe da KuCoin você que tem conta na KuCoin se não tem você pode fazer também uma prenda e ganhe você vai ganhar algumas moedas gotley acho que é assim que fala gotley uma moeda em que a KuCoin está distribuindo nesse seu aprenda e ganhe e aí a gente pode mais na frente trocar né por FDT ou por algum dinheiro a gente faz esse aprenda e ganhe eu trouxe para você aqui as respostas do aprenda e ganhe você pode estar fazendo e aí depois tá recebendo as moedas depois fazer aí que você quiser dessas moedas então é uma pool limitada então é melhor correr para fazer porque você pode chegar tarde sem ver esse vídeo já corre para cada vez que está disponível porque ela pode acabar logo vamos lá então ver como faz esse aprenda e ganhe lá da KuCoin e aqui dentro da corretora KuCoin a gente pode estar fazendo a prenda e ganhe aqui para ganhar as moedas gotley lembrando que as moedas gotley essa aqui essa aqui ó gotley price Rolls acho que é isso que pronuncia ela tá gostando agora ela até né hoje de manhã tava gostando um centavo quase dois centavos mas aí ela deu essa desvalorizada Zinha né E aí tá gostando aqui quase um centavo aqui de dólar né caiu 19 por cento hoje de manhã tava valorizando 40 por cento mas o mercado é assim nós temos por exemplo aqui ó o Bitcoin aqui ó oi tenta carro olha aqui onde é que tá o Bitcoin né 80 aqui ela já chegou aqui a oitenta quinhentos oitenta e um bateu oitenta e um olha só oitenta e um abc já tá ó subindo voado aqui de novo então aqui dentro da corretora a gente pode estar ganhando algumas moedas dessa aqui moeda gotley como é que faz então duas formas eu vou fazer aqui pelo seu computador que é mais fácil para fazer o aprenda e ganho tá mas também você pode tá fazendo pelo celular vou mostrar aqui como é que faz pelo celular vou trazer para cá que o meu celular aqui no celular deixa eu colocar a tela escura aqui atrás então aqui no celular você pode então tá vindo aqui em cima né ela vai tá assim você passa aqui para o lado você passa para cá e vem aqui em aprenda e ganha aprenda e ganha e aí vai aparecer aqui o aprenda e ganha da gotley ó gotley faltam quatro dias para terminar tem uma pool de 15.000 gotley a gente pode ganhar de 1 até 100 títulos vai depender né do quando você fizer do que vai clicar aí para você tem gente ganhando só um infelizmente tem gente ganhando sem gente ganhando 90 50 né então vai depender muito aí da situação você vai clicar aqui em gotley pelo celular e aqui nós temos o aprenda e ganhe aqui ó você vai clicar aqui faça o quiz espera terminar a contagem e aí quando terminar a contagem você vem e faz o quiz aqui tá bom aqui pelo vamos esperar terminou aqui ó é só clicar em iniciar aqui ó iniciar e aí você começa a fazer aqui o quiz tá bom então eu vou tirar aqui a tela vou fazer aqui pelo computador lembrando que pelo celular é a mesma coisa só seguir aqui ó e respondendo as questões tá bom aqui pelo computador se você tiver você vai vir aqui em cima em mais ó mais vem aqui em aprenda e ganha cadê mais deixa eu ver se eu acho aprenda e ganha não é em ganha não é em mais mesmo mais aprenda e ganha em serviços api comunidade daqui aprenda e ganha tá cego aqui né e não aprenda e ganha você também vai é só selecionar aqui ó gotley continuar volta quatro dias e aqui também já começou as questões porque começou porque no celular eu já tinha clicado e esperado aquela contagem aqui no celular tá então a mesma coisa aqui mesma coisa aqui do computador é mais mas eu vou fazer aqui pelo celular porque acho que a maioria faz pelo celular é a mesma coisa tá bom vou continuar aqui pelo celular vamos continuar aqui então a primeira pergunta é qual a principal propósito do token gotley e aí o principal propósito aqui governança esteite você marca aqui ó governança esteite marquei e clica em avançar a próxima pergunta como os usuários podem participar do house gotley e a resposta certa é ao ingressar em um bot do telegram aqui ao ingressar em um bot do telegram essa aqui vou marcar avançar e pronto terceira pergunta em qual blockchain arroz gotley é baseado como falou ali em telegram então é a tom vai clicar em tom aqui e avançar a quarta pergunta quantos tokens gotley são alocados para venda comunitária e a resposta certo aqui 96 milhões de tokens marcou avançou e a última pergunta qual é uma das principais características do house aqui então essa primeira combinando o anime jogos e colecionáveis digitais vou enviar e aí pronto já deu por encerrado resgatar recompensas vamos resgatar pronto e aqui eu ganhei 93 tickets muito bom daí quase 100 que eles falaram que a gente pode ganhar até 100 né dei quase os 100 então vou clicar em resgatar bom e aqui concluído eu ganhei 93 93 tickets acesse o james para para repartir o prêmio etc etc tá aí vou sair então daqui vou voltar aqui e vou procurar aqui procurar o toque é gotley né para ver se ele já caiu mas mas não já já de antecedência só clicar em ativos né aqui nos meus ativos ó e deixa eu ver aqui visão geral e da minha conta não tem nada aqui ainda não tenho nenhum gotley aqui na minha conta nos meus ativos não tenho nada é deixa eu ver aqui pelo pelo computador aqui minha conta deixa eu ver aqui em ativos contas de margem btc conta financeira de futuros né deixa eu ver em ordens ativos aqui vamos ver e vamos ver né eu não tenho eu não tenho então nada ainda nenhum ativo ainda aqui a na minha conta e pronto o último preço é tem 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 nada aqui tá então porque lá falava que faltava um quatro três dias né então depois desses dias aqui vai cair aqui na minha conta os toques dólar lá eu ganhei 93 se for noventa e três toques pode ser são noventa e três tipos que eles falam não falam se é que se aquilo vai ser mais toque ou não se for noventa e três toques eu vou ganhar o que um dólar é mas eu não sei se vai ser isso né eles falam noventa e três tickets eu não sei né eu procurei aqui não sei quanto é que vale cada ticket que dá um vamos dar uma olhada aqui mas aqui aprenda e ganha ver se ele faz fala alguma coisa aqui do aprender e ganha e aqui recompensas responde a todas as questões e ganha até sentir se você pode utilizá-los e etc o que é o bot do telegram e aqui é só falado sobre ele só fala sobre o o projeto né bom qualquer forma vamos aguardar cair na conta aí para ver quantos tokens efetivos a gente vai estar ganhando de qualquer forma é de graça né que cair na conta aí é bem-vindo se cair um dólar são cinco reais e pouco tá bom é bem-vindo foi de graça vai lá e faz também corre porque a por é limitada e vamos aproveitar que tá de graça né qualquer aprenda e ganhe é bem-vindo desde que não precisa de gastar nada tá excelente então vai lá se cadastrar na corpóin se você não tem cadastro e já tem vai lá e faz o que você aprenda e ganha aí para ganhar essas moedas galo e se ela valorizar melhor ainda se ganhar um dólar e ela valorizar 100 porcento 200 porcento vai aumentando um pouquinho aí a nossa o nosso lucro né então se você gostou não esquece de deixar um like aqui no vídeo não esquece deixar aquele comentário aí para gente e também se você não é inscrito no canal se inscreve no canal não deixa de seguir a gente aqui para você aproveitar todas as novidades que eu trago praticamente todos os dias aqui no canal aproveita passar do nosso telegram fica por lá também dá uma olhada e lá tem muita coisa boa colocado pelos inscritos todos os dias deixa um abraço meus amigos e a gente volta nosso próximo vídeo tchau